Olha, Campeonato Alagoano, mais uma etapa, Sub-15, Feminino de Monteiro Lobato e o Idese, veja! Um momento pra ficar marcado pra sempre na memória é esse, o da grande final entre Madalena Sofia e Idese, no Campeonato Alagoano de Basquete. Foram vários jogos eletrizantes até essas duas equipes chegarem aqui e fazerem bonito. Portanto, confiram agora o melhor do Basquete Feminino, Sub-15. O jogo foi pegado. A cada tempo, uma nova assistência, uma nova cesta e aquela habilidade de sempre. Bom, e tudo isso foi acompanhado de muita animação na arquibancada. É ser pai, é gostar de esporte, é ver o filho ali vencendo, né? Porque o que essa juventude precisa é desse estímulo, é dessa energia, né? Dessa conexão. Porque essa juventude passou aí um tempão parada com a questão da pandemia e outra coisa. Isso aqui é, eu amo esporte. Basquete, pra onde ela for, eu vou, é tênis, o que for. Isso é muito bom. Esse é o Campeonato Alagoano, né? Sub-15, feminino, que é a decisão do primeiro turno. Então, a gente tá muito feliz porque após vários anos, mesmo depois da pandemia, é a primeira vez que a gente consegue fazer nessa categoria um campeonato com quatro equipes. E aí, as meninas estão jogando. Temos uma seleção alagoana treinando pra um campeonato nordeste. Então, o feminino vai ressurgindo com esses novos talentos, com meninos de 13, 14, 15 anos. Um jogo disputado, como vocês viram aí. Isso é muito importante pro basquete de Alagoas, essa renovação. Olha, parabéns, viu? Deu empate aí, uma partida pra cada lado. Olha, Gilson, muito obrigado aí pelo trabalho, muito obrigado aí pelo Inepa, pelo trabalho que fez de bola. E é o nosso presidente da federação de Jaumalei. Valeu, um grande abraço. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E arte cores. Impressão digital.